Ok... É, Arkham, você morreu pela sua própria estupidez, não teve o que eu posso dizer quanto a isso. Eu vou só ocupar para não perder muito nível, se bem que eu preciso de reposição. Vamos pegar esse aqui, vai. Morrer em batalha... Arkham ferido... Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade é sempre a banda como se estivesse em uma ventania. Aqueles que a seguem através suas intempéries no ritmo bem maior. Velocidade mais 30%, atributo caminhante, habilidade passiva viajante. Virion the Green. As lendas de todas as terras e de todas as raças contam de uma carruagem da praga. Mas se é desse mundo ou do outro, o que nenhum pode dizer? Sentinéis morreram. Comece o ritual de ascensão. Nota, quando o ritual de ascensão começar, não pode ser parado. Sobreviva ou perca tudo. Para fazer o ritual de grande ressurreição e retornar para o seu estado de poder, canalize energia da pirâmide negra e retorne para os céus. E ganhe seu poder antigo. Nota, isso irá começar uma série de batalhas que, conforme outros forem tentar impedir você de levantar a pirâmide negra. Nagashi precisa estar inativo durante essa batalha, conforme elas forem chegando. Sendo trocado temporariamente por um rei traidor. Você pode fazer o ritual clicando na pirâmide negra, no topo da barra. Beleza. Cara, cadê aquele maluquinho da barreira para o exército? Esse. Yes. Yes. Deixa eu salvar aqui. É, vocês não leram os bagulhos, né? E se fuderam na campanha. Acho que vou fazer a mesma coisa com vocês. Vocês são o Zé Ruela. O que isso aqui dá? Vigor Mortis. Debuff para o inimigo. A última jornada. Tá porra, velho. O que é isso? 18 mil de dano? O que é isso, velho? Se a vida estiver inferior a 20% e não for um senhor nem herói, dá 18 mil de dano? Caralho, eu quero. Dá licença. Aqui, deixa eu ver o que eu vou colocar para você agora. Reposição que a gente precisa, né? A Horda Desmorte. Assim que cair batalha, a Esquidiana, é o meu texto do outro. Vamos botar esse caminho para o reino da alma e... Vou pegar esse livro, se bem que eu estou com o cajado já, né? Magia da Cavalaria? Essa daqui, né? Acarã, os Cavaleiros Negros. Conforme o comando do mago, o chão se abre para revelar um portal do qual cavaleiros muito tempo mortos cavalgam para a batalha. Ele tinha que ter só uma magia mais barata, né? Toda a magia dele é extremamente cara. Mais uma guarniçãozinha que eu não quero perder essa região, né? Bom. Traga-me fresh to craft. Traga-me fresh to craft. É, sem o livro, só com eu e minha manuarca, né? Que no momento está dispensando. É, sem o livro, só com o livro, só com o livro, só com o livro. Você que está... Vai canalizar uns veintes de magia aí. Aproveitar. Aqui... tudo vai até level 3 só de construção, né? Faz essa de dinheiro que só pra... já que eu vou ter que deixar o Nagashiri... o exército por aqui que vai ter que gerar a batalha, né? Então é bom ter esse aqui que reduz a manutenção dos exércitos da região. Vou ter que estabilizar um pouco agora essas regiões aqui de trás. Isso daqui seria bom de fazer, porque dá renda gerada pra todas as construções. Precisa pra chegar a crescimento. Nagashiri, vou melhorar sua horda pra dar mais renda pra gente. É... Caminhadores das tumbas. Levantados de grandes tumbas... É... Spoiladas. Os mortos se juntam em ruínas... É... Para o seu reino favorecido. Decreto, pode colocar... Decreto, pode colocar... Defesa corporal, corpo ao defender, acho que é interessante. Já que a gente vai ter que defender a pirâmide, né? Ainda... Pague o aluguel senhor genérico... Pague o aluguel senhor genérico. Por que não melhorar a Orge de Nagash? Vai me dar dinheiro. Eu não vou fazer o Ito agora não. Então ao invés de fazer isso eu vou fazer... Deixa eu ver. Eu vou fazer isso aqui para aumentar a capacidade das guardas da tumba. Eu queria muito pegar essa carruagem muito viva aqui para ver como é que é. Parece interessante. Undead chariots. Provavelmente eu faço uma dessas daqui para aumentar a capacidade bastante de alguma coisa. E outra de recrutamento, não sei qual ainda. E esse aqui eu substituo para o Guarnição depois. O Arkham volta aqui 5 turnos, então daqui 5 turnos a gente vai fazer o Rito aí. Provavelmente enquanto isso eu vou bater no voo com ele, porque ele pode se tornar um problema aqui. Embora ele está brigando com a dinastia de Hakaf, por enquanto. Eu acho que ele é um Sr. Genérico para mim. Não era ele que ficava falando que o Nagash é fraco, o Nagash é fraco. Calma aí o fracão então. Distrito funerário, agora a morte é mais que um negócio, é um estilo de vida. Hum... esse daqui não. Então... Maricaba eu vou precisar de 3.200 daqui 3 turnos. Precisa de Guarnição. Guarnição é para proteger as terrinhas. Hum... Demora muito para pegar pelo Global. Estava pensando em pegar mais um Golem aqui. Então deixa para lá. Muito engraçado o cara falar que o Nagash era fraco e cada magia que está cai. Na tecnologia está segundo o maior necromante. É então... É, mano, a ferida é louca das ideia, mano. Provavelmente eu dei uma brincada igual eu fiz com o Troy aí, Tom. Mas não prometo que eu vou fazer a campanha inteira não, mano. Nossa, só falta o Malagorvin encher meu saco agora também, né? Mais uma vez, os pequenas mais... Um... 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 O Dubão morreu. Ahn... Apareci o... Contemplem o Arcai. Por todos os seus pedidos, os Mortarques precisaram de olhos fiéis para olhar por eles. Tá, eu ganhei um Morgast Arcai, seja lá o que diabo foi isso. Meu Deus do céu, o que que é isso? Caralho, que foda, velho. Que foda. O que que você faz, amigo? Porra. Coloca o nome dele de Zang, procura o estágio ou o trampo. Será que vai dar sorte? Vai, tô precisando não, velho. Daqui a pouco eu tô aí na falência já e não arranjei emprego ainda. É, o bico dele fica atravessando o limite, né, da miniatura ali. Zang procurando emprego. Me indica no seu trampo. Não, na verdade é ser Zang, me indica no seu trampo. Me indica, que é o nome faraônico de Rei da Tomba. No seu trampo. Aí, ó. Não tem o nome aí, Tutankadut, não sei o que. Que é Zang, me indica no seu trampo. Olha o nome dele, né. Vaga de suporte, vaga de DBA, eles estão não aceitando, né. É... Hum, bagar caiu? É, acho que com o Nagashi não funciona mesmo, não. O negócio do Totem reanimado pra vir elite. Ao menos não parece. Eu poderia ir pra Pirâmide Negra de... A Torre Negra de Arca já, né, mas... Eu acho que eu vou ir pra Sudemburgo mesmo, né. Só que se eu ignorar esse cara aqui... Não, ele vai muito me atacar, velho. Tenho certeza, malocão. Certeza que esse cara vai encher o saco. É, eu tô mais preocupado com os homens feras, velho. O humano já tá brigando com muita gente, enquanto isso. Tecnologia agora, vamos de quê? Ah, esse aqui é bom, hein. Resistencia física é 33% pro Arca. Vamos pegar esse aqui, velho. Ainda vai sobrar dinheiro pra fazer o... O que é isso aqui? A verdade passiva é que seja feita a minha vontade. Essa localização vai ser atacada. Ah, que beleza. É tipo, você... É, eu não sei exatamente como é que... Como que ele pensa isso aqui, né. Você vai fazer tipo um ritual na região de Khemri pra virar uma cidade de... Vampiro, e aí por causa disso o cara vai atacar você? Isso vale pra todas, pelo visto. É. Cacete, velho. Tá, porra, mano. Capacidade de exército, mais 10. Maltenção, menos 40%. Todos os exércitos. Corrupção vampírica, mais 20% no mundo inteiro. Relação de equipamento global, menos um turno pra todas as unidades. Capacidade de equipamento global, mais 3. Requer pra vitória. Todas as facções de mortos vivos vão ficar sendo seu vassalo. E incontáveis exércitos de mortos vivos irão se levantar dos mortos. Cacete, mano. Olha, antes dessa... Todas as localizações importantes serão atacadas. Nossa, que inferno, velho. Rapaz, é, eu realmente vou precisar do negócio do arco primeiro aqui, porque esse aí eu tenho que mudar agora, não. Agora é complicado, complicado demais, velho. Vai ser legal, todas essas cidades sendo atacadas, enquanto a minha invasão do caos, na força 200, com fenda no caralho A4, a gente vindo pelo mar, pela terra, pelo céu, pelo ar, em qualquer canto do mundo, acontecendo ao mesmo tempo. Vai ser divertido, né? Mal posso esperar. Aparentemente não tá muito funcionando, não. Tipo, aparecem as unidades, mas não tá aparecendo a Elite, apesar de ter o totem de reanimação. O meu eu só deixei em invasão do caos, não coloquei a Orc, não. Que é o que combina mais com o Nagash, né? Então tem que ser o caos. Bom, se o Malagor não me atacou esse turno, eu vou tentar fazer o ritual. Vamos ver qual é que é. Primeiro, entre as fileiras. Arkham se orgulha de ter sido o servo mais fiel. E ele sabe que a dedicação dele será recompensada a tempo. Resistência física mais 33% para o Arkham. Só uma triste que o Arkham não vai estar aqui pra ganhar XP das batalhas, né? Mas vou salvar e fazer o negócio. Vamos ver o que acontece aí. Confia. Vai descansar, bebê. Conhecimento do segundo livro. É bom que você tenha essa Hand of Dust aí, porque ela é forte pra cacete, matagem melhor. Esse aqui dá resistência para zumbis. Esse exército aqui não tem muito zumbi. Envio de vanguarda para todas as unidades do exército. Aí, aí é interessante. Mas eu já tô com o Necromancer já. Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui, velho. Apesar de não ter escorpião. Vai descansar, bebê. Sobreviva cinco rounds e derrote a invasão Skiven. Cinco turnos restantes. Outros irão vir para tentar impedir a sua grande ressurreição, esperando interceptar a sua ascensão ao grande poder. Seus servos precisam segurar eles longe da pirâmide. Tá, ok. Sers, atende! Fulistem! Fulistem! Regiões, arrastam! Sobem daqui, Skiven! Para lutar contra o Deus Criador! Para lutar contra o Deus Criador! Isso informa o Necromancer. A escuridão vem. Preciso, rei! Eles vão servir. O sangue da morte é forte. Submite ao seu rei! É a rataia desse que é um escravo? Não! Blame you, you! Dá licença que eu vou para cima. Tá louco? Se fosse o Madforge não tem como se fazer não, velho. Early game. Dá até que londou rápido a batalha. Bom, então vamos para cima, né? Porque eu não estou afim de ativar magia, não, velho. Vai ser um inferno de Contagolá, porque, né? Rato que só preula. Mas vamos dar, velho. Mas eu realmente não entendi como é que ativa essas skills desse cara aqui, velho. Porque dá a impressão... É, fala que é passiva, né? Mas... Não acontece nada, velho. Sei lá. Submite ao meu! Submite ao meu! Submite ao meu! Ok, vamos lá. Então vocês vão juntar aqui. Vocês vêm para cá. Vou ter que dividir... Bem merda aqui, vocês. Vocês vêm para cá. E aí, vamos lá. Não é essa magia que está troando, não está funcionando não. Já ativou aqui o estágio 1. Tudo bagulho. Oxe, a skill dele é diferente da do Nagashi. Por isso que eu não estava vendo a skill da outra vez. Quando você solta o skill com o Nagashi, ela pega uma mão debaixo da terra e acerta o cara que está em cima, o general. Parece que ele arremessa um soco. Pô, eu vou adivinhar que é diferente. É o mesmo nome da skill. Ok. Não, pô, eu usei esses aqui quando me agacha e aparece uma mão roxa embaixo do cara e aperta ele, aí ele toma dano. E agora, eu vou te ver com a batalha da pirâmide. E agora, eu vou te ver com a batalha. E agora, eu vou te ver com a batalha da pirâmide. É, era preciso estar tomando dano por segundo, mas vocês não estão aqui, tá meio quebrado esse negócio aí. E agora, eu vou te ver com a batalha da pirâmide. E agora, eu vou te ver com a batalha da pirâmide. Eu vou te ver com a batalha da pirâmide. Então, eu vou te ver com a batalha da pirâmide. Vê com a batalha da pirâmide. O que é isso? Meu Deus, estou pegando um piqueiro aqui Tem que sair daí, golem, deixa só a carruagem Eu estou pegando um piqueiro Agora está saindo um soco, então tem que postar melhor para mudar esse bagaça Não consigo mexer nos morcegos, velho Toda hora o cara prende eles Passou um rabo Ah, tá Vamos vir aqui para preparar o Falcon Punch A gente está tomando tiro Sai, 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 sai A gente está tomando tiro A gente está tomando tiro Vai pegar um lugar muito merda Você está mirando onde tem menos gente O que é isso? O que é isso? Sim, sim, sim! Zaharando! Eita porra, quebrou o jogo. Por um momento a FPS explodiu para zero. Se tivesse funcionando bem aquela esquerda da carruagem ali em cima, ela teria mandado muito mais que 100. Triste que não está. Não precisa matar o cara 100% não, porque senão vai voltar um ser de vida cheia e vai ser pior. Ninguém se perdeu! Desculpe-se! 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 Tem dois, já era... Não sei se o Gerson vai sumir, então estou perseguindo. Quebra-se... Tu sangue é em mim! Quebra-se da Mãe! O cara voltou ai, não acredito. Eita que ainda tem um monte de esquema escravo. Daqui a pouco eles vão começar a chegar e correr porque não vai ter mais trova praticamente. Você vai matar. Você vai entrar. Eu vou sair daí agora. Não persegue até ai. Fica aqui. Pode pegar esse cara aqui, de boa. O que é a chave? Eu vou te ajudar 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 Ora ora, tinha projetil Como se fosse um pouquinho Ainda tem a minha carroagem para pegar eles Minha vida será feita! E pra cá Eu acho que vai sobrar muita gente pra continuar brigando aqui não, hein? É uma vez que a gente ganha, hein? Complicado Saudades, Nagash Saudades, Arkham Osah Trezand Osah Trezand Osah E aí, já era. E aí Porra, mas deu cara para interceptar esse maluco aqui Segura ai arqueiro, segura ai Pode brigar também, né? Tá ótimo! Nem usei suas curas pra nada ainda. Esqueci que você tinha cura. Vem pra cá agora. Se juntem, se juntem aí. Larga meu arqueiro, inferno! Flanqueando com zumbis, hein? Pega! Flanqueando com zumbis Flanqueando com zumbis Meu chapéu é muito zumbis Por uns 6.800 zumbis ao todo O que você pode estabilizar a sua liderança e parar de derreter por um momento, amigo? Mais esclavos, mais esclavos! Estúpido! O dia do abençoamento vem! Traga-me, Fletch do Knaft Você está cansado! Fletch do Knaft Eu realmente não devia ter apressado esse bagulho Tive que confiar que dava Você está morto! É o seguinte, vem você para cá Fletch do Knaft 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 Eu vou gastar para fazer esse rito aqui Para a gente ganhar reposição Porque estamos precisando Deu para chutar os caras aqui, mas ainda tem muito ratinho Pelo menos se eles cercarem aqui não vai dar para precisar da cara mesmo no turno Porque... Eles precisam de aria e a gente precisa de torre Eles não tem nenhum dos dois nesse exército ai Nem catapulta eles tem Se eu tivesse uma pirâmide feita de magia foderástica eu levava comigo Até para padaria Como que pirâmide não tem muralha rapaz Olha o ícone ali, literalmente está em uma muralha em cima Acatado de paz... Me apagando, opa! Bora! O cavaleiro de Origo tem aqui do lado. Se eu atacar, a gente me dá 5, todo mundo. Não todo mundo, mas... P.I. Eu quero democracia. Amém. Seja pronto, eu vou estar em todo o poder. Seja pronto, eu vou estar em todos os do poder. Bom, esse exército aqui é o principal, então como esse cara aqui era para os Mortarca, é o exército do Arca. Como você manda, como você manda. O sentimento da morte é forte. Sim. Dança, Makara. Dança! Fala dele. Alguém vem putaço aqui para cima da gente. Ih, rapaz. Leon, ajuda! Pô, eu nem tenho tempo de colocar a guarnição aqui, Scarbrand. É foda, né? O Dra que chama. Esta batalha é importante. Seja-me. Rua-Rua-Rua de Nehikara. Rua-Rua de Nehikara. As Flavos informam os necrotectivos. Já imaginei na minha cabeça aqui o Korn mandando um zap Mandando um zap pro Scarbrand, falei Scarbrand, maluco Fudeu, cara, fudeu A pirâmide tá flutuando, cara, faz alguma coisa Vai lá, agora acaba com essa merda, velho Vai dar bosta, tô falando Vai dar bosta Scarbrand mandou um zap ali, velho É, você acha que o cara não tá desesperado, velho? Acho que não vem mais cave não, né, tem um gelo O que é que você quer, velho? É o atributo desse cara aqui, velho Quando eu recrutei ele tem um atributo de necromâncio que eles ficam barreira Todos os unidades do exército, na verdade É, amiguinho, é o que a gente tem pra lutar é esse daí, velho É, amiguinho, é o que a gente tem pra lutar é esse daí, velho É, amiguinho, é o que a gente tem pra lutar é esse daí, velho Se o cara quiser ajudar aí Portões negros de Nagashizar O cara é realmente o saulo, né, velho Tem até uns portões negros, pô Quatro grandes portões se aproximam de Nagashizar Feito pelo metal negro sem nome Que brilha como uma obsidian flamejante E é dez vezes mais duro que o aço Que brilha como uma obsidian flamejante Ok Não é melhor pra refazer nada Eu vou tentar voltar com os cara lá a tempo Pra tentar salvar a Numas Guarda de Nagashizar Catacumbas antigas Glória de Nagash Para sempre e sempre Aumentar mais 2 capacidades de golems de ossos O arremessador de ossos Guarda de Nagashizar e Guarda de Nagashizar de Labarda Mais 2 Não mostra o ataque 4 Tem alguém mais que fazer acordo comigo aí Dos mortos E aí, meu amiguinho O guarda ainda mata Mas eu sou Minha senhora Bebe um pouco de água Caraca com essa garganta aí Tá foda velho Vou beber com você aqui Caralho velho O que foi isso? O máximo que ela pode dizer é não Mortal Mortal Tirei machete de mim Bring me flesh, Chakra E aí E aí Régia morreu quase sem facções Régia morreu. 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 Não tem muita coisa não, tem muita doido, sir. O que aconteceu em mim? O que aconteceu em mim? Eu não sei. Eu não sei se eles ganham mais dano de arma e dano perfurante. Ok. Essa é a única coisa que eu acho que vai dar dano neles. Esse aqui também. Agora é matar a Scarbrand só com flecha. Vamos lá. Isso aqui. Você invoca zumbi mesmo. Esse aqui invoca zumbi mesmo, não é? Tomou um monte de fúria do caos aqui Zumbi lutem, lutem com afinco Que estreza Onde é se um zumbi não conseguir enfrentar um demônio? Absurdo Sabe o que é uma sacanagem? Eles não deixam se passar aqui Isso é uma sacanagem Para você defensor no caso E dar toda essa volta Se alguém tentar pegar o ponto a gente vira as torres nele ali Porque não vai dar para defender os dois pontos não A gente só quer machucar Mas se alguém tentar pegar esse ponto aqui A gente foca os dois dois e vai ver o que a gente tem aqui Os caras Para chegar no portão pode sair fora Se conseguir As fúrias nos mataram Lá vem o homem Scarbrand 200% putaço Está a caminho Vai Pega meu zumbi na corrida Esse cara que está motivado Meu Deus eles tem um macaco Opa 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 O que é isso aqui? Você acha que pode fazer isso rapaz? Só porque você está dando mágico? Matar meus espectros? Música Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Scarbrand Já vem desse lado aqui Preparem-se Esses 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 Para mim. Para mim, Dyrotha. Para mim. Ah, ele vai lá pegar o ponto. Porra, eles querem prender! Para mim, Dyrotha. Que comece com a outra regressiva para a batalha agora. A S.A.V.I.D. Agora é a morte. A S.A.V.I.D. A S.A.V.I.D. A S.A.V.I.D. A S.A.V.I.D. A S.A.V.I.D. Se não atacar pela esquerda, eu vou flanquear vocês. A S.A.V.I.D. A S.A.V.I.D. De A C.A.V.I.D. A S.A.V.I.D. A S.A.V.I.D. Resolver pra mim. Todo evento vai ficar até o próximo lugar. Hino Azul, recordes virados. O Carvillones detonou, eu nem tenho que flanquear. Os três heróis no mesmo negócio aqui. Os três heróis no mesmo negócio aqui. Hino Azul, que eu vou te dar. O Carvillones do mesmo. Os três heróis no mesmo! Segurem o Akako O Akako é muito brabo, não dá não Nós somos... Nós somos... Nós somos... Bom, já sabemos que vai ser o primeiro deus do caldo que a gente vai matar Apenas... Se não é ele... Escarbrando Não vou... Eu vou... Sim... Não! Eu vou... Não! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vamos... Tchau, tchau.